Preciso contar uma coisa pra vocês. É urgente. Senhor Mike, talvez amanhã. Professor Mike, você assistiu ao jogo de basquete? Sim, eles foram incríveis. Show de talentos. Que show de talentos? Isso, é algo novo. É um clube, é? O que é isso, senhor Mike? É um show de talentos dentro da academia. Temos que participar. Temos que escolher o melhor. Sim, minha hora chegou. Espere. Precisamos realizar as audições para determinar quem representará a nossa academia. O prêmio é de 100 mil dólares. Estou dentro. Nos conte mais, senhor Mike. O show de talentos é este sábado, então precisamos urgentemente de fazer audições. Meninas, 100 mil dólares. Nossos planos estão mudando um pouco. Por quê? A gente vai cancelar a competição? Não, não. Hoje a gente tem a audição e depois a gente vai definir nossa agenda. Então eu estou postando isso no grupo. Todas estão participando? Todo mundo está participando, Smile. Tudo bem, Diana. Poste no grupo. Temos que ficar em primeiro lugar. Uau, 100 mil dólares? Eu também quero primeiro lugar. A academia vai vencer, Smile. E o prêmio vai para a academia, Smile. Ok, eu já postei aqui no grupo, então. A gente tem que se preparar, pessoal. Eu estou participando também. Precisamos dessa vitória.